O item 42, processo 48.500, 32.54.2013.6, requerimento administrativo interposto pela Capitália Energia Comercializadora S.A. em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que manteve as penalidades aplicadas por meio do termo de notificação 2.091 de 2012. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação rural. Em 9 de outubro de 2013, a Capitália Energia foi penalizada pela CCE em decorrência de insuficiência de laxo de potência observada na contabilização no meio de outubro de 2012. A multa aplicada, quase 294 mil reais. A comercializadora contestou a penalidade na CCE, mas teve seu pleito indeferido pela Câmara, conforme decisão da reunião de número 655 do Conselho de Administração. Em 17 de outubro de 2013, a Capitália apresentou o recurso da Administrativa Anel, com pedido de efeito dispensivo. Em 12 de outubro de 2013, o efeito dispensivo foi indeferido por meio do despacho 1850. Em 27 de outubro de 2015, fui sorteado para analisar o recurso. É o relatório. A sustentação rural será feita pelo Dr. Guilherme Berjuc, representante da Capitália e Energia Comercializadora S.A. Srs. Diretores, Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário-Geral, boa tarde. O presidente de processo trata de uma penalidade de potência apurada para a Capitália e Comercializadora. No mês de outubro de 2012, trouxemos diversos elementos de fato aos autos e também apresentamos memoriais ontem. O principal ponto que queremos ressaltar nessa apresentação de hoje é que, no mês de outubro de 2012, a Capitália, tendo sido comunicada pela CCE de acordo com os procedimentos de comercialização de potência, ela adquiriu o lastro necessário, que valia 79 MWh por dia de potência, de geradores que estão em sua própria carteira, que são os PCHs Autódromo e PCH São Paulo. Cada uma das usinas vendeu uma parcela do montante que totalizou 79 MWh por dia de potência. E aqui, nesse ponto, entendemos o importante lembrar sobre como é o procedimento para a compra de potência. O mercado de potência hoje é um mercado tipicamente residual, não são todos os agentes que recebem penalidade por potência hoje, e ele é um mercado que acontece sempre exposto, ou seja, não exige-se que o agente presente é cobertura de potência prévia e, ao contrário, depois que se fecha a contabilização, 30 dias depois da divulgação dos resultados da contabilização, faculta-se os agentes a adquirir a potência faltante. E foi assim que procedeu a Capitália, com esses dois agentes que estão em sua carteira, é importante ressaltar que a Capitália tem total gerência sobre os contratos de energia e de potência dessas duas usinas, e, rotineiramente, fez operações de compra de potência dessas usinas em meses anteriores, a outubro de 2012, e também em meses posteriores a outubro de 2012, como foi no mês de novembro de 2011. Então, se a Capitália tinha o lastro de potência para o mês de outubro de 2012, pergunte-se por que ela foi penalizada, ou está sendo penalizada por falta de lastro. E aqui, é uma questão que já foi levada aos autos, o agente já levantou e discutiu isso com o CCE, hoje discute com o Anel, foi uma falha operacional que levou a não registro do contrato de potência. E é interessante destacar que esse não registro do contrato de potência, embora o agente tivesse lastro, disponibilidade e gestão sobre essa potência, que estava em sua carteira, não aconteceu num período muito particular, muito específico do mercado de energia, que foi a transição do sistema de contabilização, que era o Cinercom, para o Clic-CCE. Essa transição iniciou em outubro de 2012, e, justamente em relação a esse mês, de outubro de 2012, a Capitale fez a primeira operação de compra de potência, em dezembro de 2012, em dezembro de 2012, relativo a outubro, comprando essas duas usinas, e nesse período de transição houve uma falha que levou ao não registro. Mas, é algo evidente, está nos autos que a Capitale representa esses agentes, faz operações rotineiras de compra de potência, e aqui estão elencados alguns meses em que a Capitale fez essa compra, e não teria razão para não apresentar essa cobertura. Decorreu exclusivamente de uma falha operacional justificável, dentro de um período de transição. E destacamos aqui que essa falta de registro, ela não reflete a posição contratual da Capitale, que estava coberta. Esse fato foi reconhecido pelo CAD, num voto isolado do conselheiro Luciano Freire. Ele entendeu que os argumentos da Capitale deveriam ser acatados, e votou pelo cancelamento da penalidade, considerando que foi demonstrada a aquisição de potência, e que a penalidade é desproporcional. O encaminhamento foi no sentido de manter a penalidade, por isso esse recurso aqui na NEL. E um ponto que merece um grande destaque, é que os conselheiros, embora tenham mantido a penalidade de potência, eles reconheceram que a penalidade era desproporcional, e por unanimidade recomendaram que a superintendência da CCE gerisse junto à NEL, para que se procedesse à revisão desse procedimento de depuração de penalidade de potência. O que indica a desproporcionalidade, um eventual não atingimento da finalidade desse procedimento. outro ponto que destacamos é como a Capitale tinha em sua carteira esses recursos de potência, tinha gestão sobre eles, e especificamente no mês de outubro de 2012 não fez o registro, por uma falha operacional justificável, destacamos que existe já um encaminhamento, existe já um posicionamento em outras decisões, principalmente relacionadas ao laço de energia, no sentido de que as operações e as contabilizações da CCE reflitam a posição contratual dos agentes, e não exclusivamente o registro. não é por outro motivo que contabilização é um procedimento frequente, é comum que os agentes, comprador e vendedor, apresentem um pedido à superintendência da CCE, para que sejam adequados os montantes de entrada, e assim a contabilização seja feita, considerando os montantes bilaterais, negociados entre os agentes, e isso também é refletido na posição que foi adotada pela ANEL, no caso da CEROM, em que a ANEL reconheceu que um contrato firmado, mesmo que eventualmente não registrado na CCE, ele é um indicativo da existência de lastro. E o caso aqui é exatamente esse, existem tratativas bilaterais que demonstram essa contratação e podem ser considerados. Então a conclusão é que os efeitos produzidos pelo registro incorreto, ou pela falta de registro de contratos, podem sim ser revertidos para refletir a verdadeira posição contratual da gente. E os mecanismos existem. Existe uma decisão do conselho da CCE, de 2011, que também no caso de uma comercializadora, que teve uma apuração de insuficiência de lastro, ela demonstrou ao conselho da CCE, que havia em sua carteira, lastro de potência suficiente para a cobertura, e a CCE, acatando os argumentos, reconhecendo o contrato, ou seja, dando prevalência aos contratos bilaterais, acatou as argumentações e reduziu a multa de quase R$ 800 mil para menos de R$ 4 mil. Então as conclusões que nós trazemos e pedimos que sejam consideradas aqui pela diretoria, é que, primeiro, havia lastro de potência, e isso está demonstrado nos autos, pelas evidências de contratuações bilaterais. Existia também um histórico de operações com as mesmas usinas, que são representadas pelo agente. O Capitale é um agente que não fez nenhum tipo de jogo, não optou por ficar descoberto, porque essa opção de ficar descoberto é uma estratégia que, por exemplo, para a lastro de energia é uma estratégia que se aventa, para a potência não faz sentido, dado a residualidade desse mercado. E um ponto, senhores, sobre a penalidade de potência, é que hoje ela tem um valor praticamente simbólico, quando o valor não é nulo nas operações. Muitas vezes os agentes simplesmente cedem sem ônus a potência para os agentes superavitários, porque a penalidade é completamente desproporcional. No caso da Capitale, os contratos não foram registrados por falha operacional, no momento de transição do sistema Cinecom para Clique CCR. Existe uma possibilidade clara de que o encaminhamento já dado, em outros casos, seja aplicado a esse, com o cancelamento da penalidade e o reconhecimento dos contratos existentes, e também por uma questão de razoabilidade, porque a penalidade de quase 300 mil reais, ela não tem proporção nenhuma, com o dano, com o possível lesão que essa falta de lastro causaria ao sistema, e essa penalidade, inclusive, não repercute na liquidação financeira, ela não muda nenhuma posição na contabilização. Então, existe uma desproporcionalidade clara. Por essas razões todas, pedimos a essa diretoria que cancele a penalidade de potência apurada para outubro de 2012. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A capitária informou que, verificando a necessidade de adquirir potência para suprir seus déficits diários para o meio de outubro de 2012, efetuou compra da São Paulo Energia e Autódromo Energia. Aí tem o número do contrato. Conforme disposto no recurso, as usinas são representadas pela própria capitale no âmbito da CCE e apresentavam sobra de lastro suficiente para a cobertura total do déficit daquela comercializadora. Entretanto, apesar de terem efetuado os contratos, a comercializadora foi notificada por uma suposta falta de lastro de potência no meio de outubro de 2012. Segundo a empresa, a ausência de lastro decorreu da falha operacional caracterizada pela ausência de registro do sistema de contabilização da CCE. Ela alega que o meio de outubro foi o primeiro de operação do CLIC-CCE e nessa oportunidade foram efetuadas diversas mudanças do sistema, alterando a lógica de inserção de dados em diversas funcionalidades. Por entender que se tratava de casos em que havia lastro para cobertura integral do agente, faltando apenas o respectivo registro, a capitale apresentou contestação à UTN e requeriu que fosse considerado pedido de registro de potência efetuado fora do prazo e, por consequência, a extinção da penalidade decorrente. Em 4 de 2 de 2013, a capitale consultou a CEM em relação ao caso. Em 1 de 4, a CEM informou a requerente e a CCE que não havia previsão normativa que possibilitasse acatar o pedido de reconsideração. Dessa forma, a CCE mantive a penalidade e manifestou o entendimento de que devem ser intensificadas as tratativas com o ANEL sobre a revisão de metodologia de apuração da penalidade de potência. E aqui, embora já tenha sido falado aqui na sustentação oral, interessante ler o voto do Luciano, que foi o voto vencido. Eu vou ler o argumento dele para votar conta. Apesar de não ter registrado negociação no prazo, o agente comprovou ter adquirido potência dos agentes Autódromo e São Paulo que possuíam sobra de potência suficiente para a cobertura total do déficit do agente capitale. Depois ele fala sobre a desproporcionalidade da penalidade que os outros concederes também concordaram e essa foi a razão de eles terem mandado uma solicitação para que a ANEL reavalie a penalidade. Entendo que o agente deve ter responsabilidade sobre suas ações e deve se certificar de que os dados informados estão sendo corretamente incluídos nos respectivos sistemas. Os procedimentos de comercialização são discutidos e divulgados ao mercado e devem ser cumpridos sob pena de prejudicar a exonomia e permitir ações maléficas ao mercado. Ademais, no caso em questão, o agente comprovou que adquiriu o laço de potência de usinas que as operações em nome da CCE são de sua responsabilidade. Então, as PCHs apresentavam sobra de laço suficiente para a cobertura do total do seu déficit. Diante disso, é correto afirmar que o agente possuía laço de potência que só não foi cadastrado na CCE. Portanto, observar que aquele era o meio de implantação do novo centro de contabilização e apesar de terem sido feitos treinamentos e simulações, os agentes poderiam cometer algum erro na inserção de dados no sistema que resultaria na ausência de registro de contrato. Em função disso, dentro do exposto do que consta do processo aí listado, voto para deferir o pleito da capital, energia e comercializador S.A. contra a decisão da S.A. que manteve as penalidades aplicadas por meio do TN-2091-2012 no sentido de cancelar a referida penalidade. É o voto. Em discussão, aqui, doutor Edvaldo, eu fico numa dúvida que é a seguinte, a gente fala que tinha lastro, mas o saber se há ou não lastro depende da contabilização, que por sua vez, ela é feita com base nos registros. Então, a gente não tinha lastro. O fato é que ele não tinha lastro. Se ele celebrou um contrato, isso por si só também não confere o lastro. O que confere o lastro é o registro e isso vai ser identificado na contabilização. Então, eu acho que a gente não pode abrir um precedente em que a gente dispense o registro. Esse argumento de que o clique CCE era o primeiro mês dele, no caso de um comercializador que só faz isso, ele não gera nenhum ativo físico, ele só faz isso. A essência dessa figura é ser um expert em mercado e, por isso, vende um serviço de representação na CCE. Então, eu fico, eu não identifico razões para que a gente não mantenha essa penalidade. ou a gente fala que era o primeiro mês do novo sistema, o sistema da CCE muda com frequência e ele é da função dele conhecer esse tipo de coisa. Então, não identifiquei nas razões de sustentação oral nenhuma razão que nos levasse a não manter essa penalidade. O argumento de que tinha lastro não corresponde à realidade. O lastro depende da sua identificação na contabilização e depende do registro. E aí, por último, doutor Edvaldo, eu fico na dúvida sobre como esse agente comprovou que adquiriu esse lastro. Porque ele fez um contrato, mas para virar lastro tem que ter o registro. Mas ainda que ele tenha feito o contrato, como é que ele comprovou isso? Porque, se fosse tão somente com a data firmada e a apresentação do contrato aqui... Ele está no processo, ele representa duas usinas. Essas duas usinas tinham sobra de potência no montante superior ao montante de lastro que ele precisaria. Que são as duas do contrato. Mas elas tinham sobra, mas a contabilização não identifica isso. Então ele deve ter feito um contrato. E esse contrato, como é que ele comprovou que assinou esse contrato antes de fechar o prazo para registro? Para caracterizar que foi tão somente um erro de registro. Um erro que um agente dessa natureza não podia invocar, mas tudo bem. Como é que ele comprovou que celebrou esses contratos antes do registro? Deve ter apresentado. Isso aqui deve estar no processo. Deve ter apresentado o contrato. Mas agora, qual foi a data? O agente pode antedatar ou pós-datar um contrato. Então, assim, o que eu vejo dos autos, eu acho que é um precedente perigoso a gente dispensar um registro para fazer um afastamento de uma obrigação. Tem que ver se o diretor-geral autoriza. É estrapecimento de fato. Pode ser a breve. Senhoras e senhores, estrapecimento de fato sobre a comprovação. Acho que é importante referir como a capitale representava os ativos e tinha gestão integral sobre o registro desses contratos. Acho que bastaria verificar se esses ativos efetivamente eram geridos e representados pela capitale à época. Acho que seria o suficiente. A potência estava no sistema, estava disponível numa questão contábil a alocação. Obrigado. Tem um problema que é o seguinte, o fato de um agente representar outro não significa que ele possa se dispor do laço desse agente que ele representa. Então, assim, eu continuo sem encontrar razões para que a gente afirme aqui que houve laço. Não houve. O laço pressupõe um registro. A gente abrir mão de um registro, dizer que agora o registro da CCA é a base para se rodar toda a contabilização. Aí um agente comercializador falar que uma mudança de sistema me impediu que ele fizesse esse registro. Sinceramente, senhor diretor, eu não identifiquei razões que nos levem aqui a com segurança afastar essa penalidade. Em votação, eu acompanho o relator. Eu voto por indefírito do pleito da capitale e manter a penalidade aplicada por meio do termo de notificação 2091 de 2012. Eu peço vista dos autos. Próximo ritmo.